Gente, o negócio é o seguinte, hoje eu vou fazer um desafio pro Nicolas, eu vou inventar alguma desculpa, alguma coisa falando que ele vai ter que cumprir o que eu falar pra poder ganhar alguma coisa, depois no futuro eu dou alguma coisa pra ele, mas mano, o que importa é que hoje eu vou fazer uma trollagem com ele, fazendo ele perder a Buda, tá ligado? Pra quem não sabe, eu fiz um desafio com o Nicolas até segunda-feira da gente pegar o level máximo aqui do mundo, então basicamente a gente comeu a Buda e ele tava com a única Buda que ele tinha, e mano, eu vou lá onde ele tá e vou falar, vou lançar o desafio pra ele, e vou dizer que tipo assim, mano, se ele comer a fruta que eu der, enfim, vou lançar alguma coisa, só que mano, ele não sabe, mas na loja aqui, família, veio Buda, mano, tipo assim, Tá dando pra comprar a Buda, eu não vou falar isso aqui pra ele, mas tipo, você pode vir aqui e comprar a Buda, e eu vou fazer essa pequena trollagem com ele, eu vou fazer ele perder a fruta, e mano, eu quero ver qual vai ser a reação dele, e cara, eu vou pra lá agora que eu acredito que ele deve tá upando, e vamos ver, será que o Nicolas vai ficar triste, será que o Nicolas vai ficar bravo, é o que eu não sei, é o que a gente vai perguntar, então agora eu vou voltar lá, vou fingir que nada tá acontecendo, que isso não é uma trollagem, e vamos dar. Bom, gente, é o seguinte, hoje eu tô aqui com o Nicolas, o canal dele tá aí na descrição, tá, e já vai deixar aquele like, se inscreve, ativa as notificações, e Nicolas, o negócio é o seguinte, onde você tá? É... eu escutei o seu negócio aqui. Você tá no navio? Tô, tô perto, não, tô na ilha, enfrenta o navio. Você tá na ilha dos... Ah lá, vai vir a Factory. Ah, eu não sei se eu vou chegar a tempo. Melhor acho que chega. Não sei. Eu tava... É porque já abriu. Eu tô... ah, não, não, mas calma aí, tem cinco minutos, eu tava no meio do caminho, tô voltando. Ah, mas eu tô de Buda, tô boladão. Você tá de Buda, boladão? Sem problema. Eu tô escutando barulho esquisito. Você tá escutando... que barulho esquisito? Nicolas, eu tô um desafio pra você. Ai, já, lá vem, lá vem, olha. Mas... mas você tem que aceitar antes de eu te propor o desafio. Ah, você já viu recusar antes? Eu sempre aceitei, não é agora que eu vou arregar. Você vai aceitar, então. O negócio é o seguinte. Peraí. Ah, não, ela fechou. Ela já... Nossa, ela fechou. Ah, aí foi trollada. Não, ela já tinha ido. Nossa, que trovo. Enganado pela Factory. Ah, agora vamos voltar lá. Pro navio. Ah, eu vou resetar. Tô nem aí. Que cara preguiçoso. Eu ia falar... Eu ia falar, tipo assim, a fruta que viesse na Factory você teria que comer. Ah, João. Tem apelação, tô de Buda agora. Não, aí você aceitou. Agora eu posso propor pra qualquer desafio. Não. Mas já acabou o seu desafio. Você acabou de me contar ele. Não, eu falei que seria esse. Mas não vai ser. Eu tenho uma ideia melhor. Eu aceitei um desafio só, João. Não, o desafio vai ser você comer a fruta que vinha na minha aleatoriedade. Ah, então é pra ir pro café. Não, eu já peguei ela. Ah. Legal. Então vai ser super demais, super engraçado. Nossa, Nicolas, você só rebome, hein? Hã? Me dá a bomb. Não, não é a bomb. É a pior fruta do jogo. Não, mas você prometeu que você vai ter que comer. Ah, João. E você vai ter que... Tipo assim, isso aqui não faz parte do desafio. Se você pegar a Buda até lá, beleza. Mas você vai ter que usar ela pra upar. Ai. Tá preparado? Preparado não tô, não. Eu queria não aceitar. Usa Buda enquanto pode. Adeus, manita. Eu vou dropar, vou dropar, vou dropar. Você vai ter que comer, tá? Pera, deixa eu me transformar. Ah, não. Não, não. Não, João. Você vai ter que comer, coma. Vai. Ah, não. Eu nem tenho ela liberada, nunca usei. Cadê? Usa a tua habilidade aí pra você ver. Não, você tem que... Ei. Eu acho que você tem que segurar. Vou te ajudar aqui, ó. Pegar um pouco de maestria, ó. Tem o... O fumaça não tá não lá? Usa aí, usa aí, usa aí. Usa aí, tá lá. Eu sei. Eu não tenho dano em fruta. Você não tem nada? Usa, usa aí. Usa ali, usa ali. Vai, usa. Peraí, eu dei uma padinha com os pontos que eu tinha. Mas não é nada. Ó, não dá dano. Peraí, deixa eu tentar bater uma dano em fruta. Que tristeza. Tá bom, tá bom. Agora dá. Dá o quê? Ele dá 1.4 de dano, véi. Ai, João. Tenta de novo, tenta de novo. Agora vai nessa daqui. Será que vai na próxima? Vai, certeza. Nossa, mano. Eu não sabia. Ué, achei que você tinha um pad meio misto. Não. Você pediu pra eu voltar pra Buda? Ai, você foi lá e gastou bones e voltou. Nossa, mas você é um cara... Você é um indecis, hein? Foi na hora da popularidade. Vai ter que ficar assim agora, Nicolas. Caraca, João. Ele faltou um tapa pelo hack da observação. Porém... Não tem o que eu fazer. Se eu ativar isso, será que muda? Não vai mudar nada. Ai, mas foi, ó. Deixa eu ver quantos maestriam. Foi 42 maestria. Desbloqueou alguma habilidade? Voa, voa, borboleta. Olha meus gatos em braço batendo. Pelo menos você voa. É, sou tipo uma borboleta, João. É que ela deixa até sem você. Ela prende. Não tirou nada de vida. Sem graça. Ou é que eu vou no tapa. Ah, esse quer brigar? Ó, tem limite, João. Tem limite. Ué, que fruta é essa que você tá? Eu? Tô com a Buda. Ué, e como é que tu me tacou daquele jeito? O quê? Esse daqui é meu estilo de luta. Cara, que você me dá muito dano de Buda. Ué, lógico. É porque eu tô com o negócio, né, meu filho? Volta aqui, João. Volta aqui. Ó, Nicolas. Eu vou tirar até um presente, ó. Vem cá. Ai, mais outro. Entra nessa geladeira aí. Entra na da esquerda. Na outra. João? Não, na da esquerda. Porque você tá indo pra direita, ô doido. Vai indo pra esquerda, pra esquerda. Aí. Uma hora você vai conseguir entrar. Entrei. Aí, pronto. Pegou um baú. Tinha um baú aí de diamante. Ah. Nossa, é assim que você aceita um presente, Nicolas? É esse o presente que você dá as mãos. Um baú de diamante para uma fruta. Nossa, mas você só reclama, Nicolas. Não é reclamar. Então eu posso girar a minha aleatória e você comer ela? Pode ser. Oi. Vai, eu tenho a minha Buda com Robux, besta. Ah, é? Então faz diferença. Ah. Não vou girar pra mim. Vai vir uma Dragon. Não. Você não pode. Fica aqui. Mas eu não saí não. Tô na barca. Tô aqui, ó. Tô que nem borboleta. Borboletinha. Lá na... Ô, João. Não entra na frente, não. Eu tô quase pegando maestria 300. Ah, sim. No estilo de luta? É, aí eu vou ganhar a última habilidade do Fishman Kara TV 2. Vamos lá derrotar o Smoke comigo? Vamos. Mas é pra mim? O quê? Tem que ser pra mim. Pra minha fruta. Minha mega fruta. Não, é só você dar qualquer daninho com ela no final que já era. Mas qualquer daninho não mata ele. Não, mas você usa o estilo de luta, vai batendo e aí depois você usa só um pouquinho. Ah, entendi. Compreendi. Porque o que faz você ganhar maestria é a última coisa que deu dano, entendeu? Uhum. Então você der mil de espada e um hate no corpo a corpo. É o corpo a corpo. No jogo de luta. Ah, entendi. Compreendi. Tô que nem borboleta. Borboletinha. Lá na coruquinha. Como é que tu chega tão rápido no seu voo? Ah, o voo é meio lento, né? Ah, João. Respeendi meu borboleta aqui, ó. Meus bracinhos. Por um... Quem é o dono dessa fruta? Ah, a Spin, pior que eu nem conheço, hein. O cara deve ficar com frio todo dia. Só faz vento. É... Não, se ele usar uma roupa. E se ele usar um corta-vento? Caraca... Ô... João, tu superou o limite do QI. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai primeiro. Usa o hate da observação, hein. Ah, e aceita aliada aí. Ui. Vai. Manda. Aceita aí. Deixa eu ver. Aí, agora usa sua spin nele, que eu vou matar. Usa spin, usa spin, usa spin. Pera aí. Ui. Ih. Pera aí, esquece que eu tenho que segurar. Aqui. Tô esperando ela voltar. Aí. Usa spin. Eu usei. Só que ele atacou na hora. E aí? Ganhei mesmo assim. Foi. Liberou tudo. Só mais um pra me derrotar aqui. Eu pego 300, ó. Caraca, João, você vai... Ah. Olha, minha habilidade, ó. Peguei, peguei. Olha a minha última habilidade. É uma gota d'água? Não. É uma gota d'água. Vamos lá, vamos lá. Vou te dar uma outra oportunidade, Nicolas. Eu vou deixar você girar uma fruta. Ok, mas eu queria que você viesse minhas frutas. Minhas frutas não é minha habilidade. Ah. Eu liberei tudo com o do Smoke. Cadê? Cadê? Mostra aí. É que eu já sei. Na verdade, eu não lembro. Mostra aí. Vai, deixa eu ver. Ah, mas que eu tô chegando, né? Aqui, ó. Esse, o normal. Aham. O Ez aqui é pra segurar. Virou um rodo moinho doido. Ah. Acabou isso, é isso? Que fruta que você me deu, João? Não, tem mais uma. Aqui, ó. Ó. Uou. Nossa senhora, como ela é boa. Ó, eu já tô chegando lá no meio, já. Ué, se eu for que nem o tu, acho que ainda chega mais rápido do que voando. Será? Será. Abra isso. Olha a demora. Cara, te falar bem a verdade. Conte-me. Eu cheguei. Acabei de chegar. Que? Como? Olha aí. Não faz o mínimo sentido. Eu não passei da ponte. Ó, eu tô voltando. Vamos ver. Ó, vou encostar na ponte e vou voltar agora. Olha aí, eu te passando. Acostei na ponte. Nossa, que divertido. Uhul. Eba. Tá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem aqui atrás. Vamos girar, vamos girar. Vem cá. Pera, eu tô chegando ainda. Calma, calma. Ui, ui. Posso girar? Vai, gira, gira, gira. Gira e mostra, gira e mostra, gira e mostra que eu quero ver. João. Desculpa, deixa eu ir embora. Deixa eu ir embora. Não, não, não. Não, não. Não. Deixa eu ver. Ah, João, olha isso. É o decino. Não. Não. Ah, João. Eu vou comer ela. Nossa, João, que fruta esquisita. Ai, ai, mas, Nicolas, deixa eu falar uma coisa. Olha aqui, olha nos meus olhos. Olha aqui. Eu não quero não, mas vamos embora. Então, eu vou te dar uma segunda chance. Qual seria a segunda chance? Eu fiz isso porque... Porque eu sabia que você ia se lascar, mas fala com esse rapazinho aqui, ó. Com esse rapazinho? É. Pode falar com ele. O quê? Desce ali na Buda. Eu tô descendo. Tá com ela. É, foi só por isso que eu falei pra você fazer isso. Ah, então você me fez sofrer à toa. Mas é um milhão, é uma facada. Vai, mas você tem quanto? Eu tava com oito milhões, agora eu tô com seis e pouquinho. Ah, não, mas você ainda tem muito dinheiro. Nossa, mas você tá gastando seu dinheiro com o quê? Porque eu tenho 14,365. Eu não gasto dinheiro com nada. Aham, tô vendo. Na verdade, só junto. Ah, deve ser pelo aquele negócio que eu faço de ficar girando fruta toda hora. É, não. Isso daí, de fato, gasta uma boa grana. Mas, Nicolas, você pode pegar sua Buda e ir de volta. É uma brincadeira. Eu só queria... Eu só queria achar que você... Passar esse sentimento de que você... Pensar que, tipo, tinha perdido tudo. Mas pode ficar tranquilo. Gente, é isso. Foi uma pequena brincadeira com o Nicolas. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E vamos.